Olá, boa segunda-feira a todos. A semana começa com comitiva de ministros na região amazônica. Hoje estarão em Belém e amanhã em Manaus discutindo ações de combate às queimadas ilegais, preservação da floresta e desenvolvimento da região. A gente vai trazer para você também um balanço dos primeiros dias da Operação Verde Brasil em Rondônia. Oito pessoas foram detidas, acusadas de extração ilegal de madeira e queima irregular do solo. A gente vai falar também sobre o um ano do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, a Força Nacional de Segurança, que vai ficar por mais 180 dias na Penitenciária Federal. E a gente quer fazer uma pergunta. Você sabe cuidar da sua vida financeira? Pois é, a Caixa Econômica Federal lança hoje um canal no YouTube para ajudar as pessoas a fazer contas. É o de bens com a vida. Essas e outras informações ao longo da nossa programação. Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e EBC na rede. Bom dia e boa semana a todos.